Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. Olha, gente, essa história do óculos não é charme não, tá? Eu acho que mais amanhã, talvez na sexta, eu já esteja boa e a gente já possa aposentar essa história. Porque é muito esquisito fazer programa de óculos. Mas a conjuntivite tá cedendo, eu acho que até sexta a gente já vai tá bem mais legal, tá certo? Bom, olha aqui, vamos começar nosso programa. Daqui a pouquinho, nossa Roda da Fofoca, Tiago Rocha, Vladimir Alves, Bafões do Felipe Campos. Hoje tá assim, daqui a pouquinho vocês começam a ver. Mas nossa primeira página tão esperada, gente, olha só que tacada certíssima. Agora ficou redondo, né? Marmude saiu, Gleice paredão falso, Gleice volta, Gleice bota a Patrícia no paredão. E aí, Patrícia vai pro olho da rua e viva! Vem ser cobra aqui fora, Patrícia. Vem se tratar aqui fora, Jararaca. Quem sabe as coisas assim deslanchem de verdade, né? Parabéns, pessoal que soube votar direitinho. Mas olha, as torcidas, o público, ninguém errou nada, nada. Eu errei, porque eu achei ontem, lembra? Que talvez ela não saísse com a rejeição que a gente queria, que ela fosse campeã de rejeição. Porque tava com 89, né? E tava com 5 pra 1, acho que 3 pra outro. Uma coisa assim, ainda falei, esse paredão de vilão, ele é muito forte, né? O pessoal não quer a Patrícia mais na casa, mas o Caruso e o Diego também são detestados. E aí a coisa tira um pouco de votos da Patrícia. Mas no final da votação já tava disparado 94,26% fora a Patrícia e foi fora mesmo. Chora, né? Chora livre, de verdade. Não adianta tentar ficar bancando a vítima agora, dando entrevistas, botando a Gleice como a única culpada da eliminação dela, quando todo mundo sabe que não é por aí. Ela começou a queimar de verdade o filme dela, na história de forçar a barra pra cima do Kaisar, como ela forçou, né? E aí as pessoas começaram a rejeitá-la e daí pra frente ela foi tomando um passo mais torto que o outro e culminou com a briga com a Gleice, que quando ela foi desmascarada e virou aquele barraco todo, ela não admitiu ser colocada no paredão. E agora tá fora realmente, é uma nova fase do jogo que se inicia, né? Acho que agora o jogo, acho que agora a produção podia parar de interferir no jogo e deixar rolar um pouco mais solto. Começa uma nova fase, saiu quem até agora era a pior pessoa lá dentro. Então deixa as pessoas agora se rearranjarem, né? Olharem pro jogo, analisar, nisso entra o Kaisar também. É como se fosse uma nova chance que ele fosse ter no jogo. Ele não perdeu o favoritismo, mas ele teve esse favoritismo arranhado, abalado, por conta, sim, da Patrícia. Não vem dizer, ah, ele não é santo, ele não quis, quando não quer, dois não brigam. Depende que ele não queria, ele não queria. E a gente já falou das forças ocultas nessa história, né? Teve até uma brincadeirinha que eu achei muito simbólica, quando eles na piscina, a Patrícia já fazendo o que era autoastral, porque ela já tinha levado aquele sabão do Kaisar lá, quando ela começou, né? Parecia que o paredão era a tragédia da vida dela, e ele deu uma nela muito dura, mostrando o que é a vida real mesmo. Pra ela, ela começou a ser autoastral, parou de mimimi. Tavam na piscina todos brincando, quando o Diego falou, olha, casamento não foi consumado, porque eles mostraram que era brincadeira toda aquela história do edredom, foi tudo falsificado, né? Então, esse casamento não vale, não foi consumado, aquela cerimônia que eles fizeram na festa ficou sem valer, e aí ele começa a gritar na piscina, eu tô livre, eu tô livre, eu tô livre, porque eu acho que aquilo era uma sensação absolutamente real, não era só uma brincadeira, não, né? Mas vamos por partes agora. Olha aqui, dia da eliminação, Patrícia e Gleice ainda se estranharam, ainda teve um bate-boca, não é? A Patrícia sai praguejando contra o mundo, fala uma frase que vai render mais meme ainda do que a da Jéssica, não abaixa a cabeça, princesa, porque senão a coroa cai, ela destruíram meu sonho, oh meu Deus, ela não tem culpa nenhuma, sabe? Foi a Gleice, a demônia que destruiu o sonho dela, foi a Gleice que realmente a colocou no paredão, e a partir daí tudo ruiu, quer dizer, é total falsa de senso crítico realmente, né gente? É aquela total falta de saber olhar no espelho, quem sabe agora fora da casa, ela possa, vendo o jogo, vai assistir tudo, e entender onde é que ela pesou a mão de verdade, principalmente na falsidade, principalmente na chantagem emocional, principalmente na história de forçar a barra pra cima das pessoas e acharem que é assim que tem que ser, e ponto final. E principalmente por toda essa história de não aceitar ser colocada no paredão e transformar a Gleice, que não é santa, porque ninguém é, não é? Mas realmente a menina ali é que estava sendo fritada por eles num jogo nada bonito, nada limpo, muito sujo na verdade, que agora virou a causadora de tudo. Ah, faça-me um favor. Agora, muito interessante, uma coisa que, olha, dava pra gente vibrar mesmo, era lembrar esses dias anteriores, esses dias de véspera, depois que ela saiu da história mimimi, que ela levou a dura do Kaisar, ela começou com a história, porque eu vou voltar, e aí eu vou pôr a Gleice no paredão e vou pôr, e vou pôr, e vou pôr. Olha lá, ó. Saiu voltando de um, de dois, de três, que ela só um cara me mandando, né? Cada vez que você volta, você volta mais forte. Ela tá nessa soberba todinha, porque ela foi pôr esse paredão falso, que seria o Diego que a gente conseguiu tirar, e foi ela. E aí, que zebra que vocês deram, né? Conseguiram tirar o Diego, foi ela, e aí foi o fim da Patrícia no jogo. E olha, ela deu entrevista, né? A Ana Maria Braga hoje, já chegou dando o close errado, chamando a cachorra de Belinha, a Ana falou que a Belinha tava no céu, essa coisa toda. E é sempre assim, sem aceitar absolutamente nada do que aconteceu. Tá tudo errado, o público aqui fora que não entendeu, ela não forçou nada, ela ainda quer ficar com o Kaisar, ela ainda tem esperança, enfim, uma série de abóboras, um festival de abobrinha, que a gente tá ouvindo aí, mas é o discurso de cada candidato, quando sai realmente do jogo. Que ela não esperava, e imaginou tudo errado lá dentro, e isso com a mais absoluta certeza, né? E aí, o que que acontece? Gente, olha, eu vou botar o Tiago Leifert na geladeira, vou botar a Ana Maria Braga também, daqui a pouco eu falo pra vocês, mas o Tiago com certeza. Ah, o paredão mais esperado, o mais esperado desde o começo do reality show, cadê a emoção? Cadê o suspense? Cadê a verdade jogada na cara da Patrícia? Cadê? Por que que ela não soube, na hora que ela saiu de lá, campeã de rejeição dos paredões triplos, com 94,26% dos votos? Nada disso. Por que que não jogou umas verdades ali na cara dela? Por que que deixa primeiro a família falar, depois tem uma pré-entrevista? Uma coisa muito bagunçada que realmente tira toda a emoção, toda a expectativa, todo o clima de um paredão como é esse. Porque, olha, eu não sei se até o meio de abril, quando deve terminar o reality, se vai ter, claro, que tirando o paredão final, não sei se vai ter um que vai ser tão falado e tão aguardado quanto foi esse da saída da Patrícia, na verdade. Então, merecia um tratamento melhor do apresentador, merecia ele mais envolvido ali, botar mais vida naquele corpo, ferver o sangue na veia e botar um samba nessa história? Não, não. E ainda passa pano, né? Parece que realmente a Patrícia saiu e ela foi ótima lá dentro e ela era uma santinha e ela era super virtuosa quando ela era a mais detestada de todo o time. Então, como é que fica? Aí hoje foi na Ana Maria Braga, também passa pano pra ela e a Ana não é desse tipo de coisa? Não entendi, não entendi. A gente achava que ela fosse sambar ali também, não é? Como outros que saíram e passaram pro café da manhã se viram em aperto, mas não. Tapete vermelho pro Louro José, porque ele sim, quando a Patrícia vem com esse mimimi de muita gente, inclusive até de algumas torcidas, ah, não julguem, não julguem, quem é que pode julgar alguém sem conhecer? E o Louro José falou assim, me desculpe, né? Tá lá, é pra ser julgado sim. Claro, gente, claro! Isso é um reality show que depende do que o público acha de cada um. E pra você achar alguma coisa de alguém, você tem que fazer uma avaliação. Essa avaliação, eles traduzem pela palavra julgamento, que vem mais forte e cheia de ranço. Sabe? Parece que vocês estão condenando a pessoa à fogueira, parece que tá acabando com a vida dela. Cada opinião que você dá, única e exclusivamente, baseado no que você vê na pessoa no jogo. Não tem outro jeito de saber. Realmente, a gente não convive com essas pessoas, a gente não conhece essas pessoas. A gente conhece os jogadores. E como jogador, ela foi péssima. E todos os outros que, né, o público vai eliminando, é porque não passaram pela avaliação. Não tiveram uma avaliação positiva. Foram julgados e foram condenados ao olho da rua. É isso. Não tem nenhum julgamento pesado nessa história. Ninguém é advogado, é promotor, é juiz, ninguém tá aqui pra botar na cadeia. O que que é isso? Para com isso, gente. Olha, só um reality show. Vamos parar de fazer discurso, sermão, porque não tem nem mais discurso. Agora, tem sermão na internet sobre tudo que se fala sobre os participantes, entendeu? Você não pode nem falar que fulano, que fulana é mocréia, que a outra é uma jararaca. Você não pode falar nada. Porque você tá julgando onde já se viu. Gente, não é assim, né? Vamos combinar que isso é um jogo, que a gente pode falar assim de cada jogador, de cada jogada, o que cada um acha de verdade. E a história da Patrícia teve um final, falando do ponto de vista de telespectador, feliz pra nós. que era o que todo mundo queria. Patrícia fora. Vamos ver daqui pra frente como fica a Gleice, né? Vamos ver daqui pra frente como fica um Kaisar, que são os favoritos. Eu ainda, já falei pra vocês, colocaria a Ana Clara nessa parada, seria essa a final pra mim, mas a Ana não tá em boas companhias, né? Mas, sabe, a Ana anda aí muito grudada com a Paula, que eu não acho que seja uma coisa boa. E o Kaisar também não tá em boa companhia, indo, né, sendo tão amigo do Caruso. O Caruso gosta dele de verdade, mas acho que ficar na companhia do Caruso e do Diego, que, olha, ainda prefiro o Caruso ao Diego, né, não é uma coisa boa. Pode queimar o filme dele também. Gleice tá se sentindo muito forte, muito poderosa, porque ela tá mesmo. Ela tá na melhor fase dela do jogo, eu já falei. Em termos de favoritismo, ela conseguiu pular uns degraus aí na frente do Kaisar. Vamos ver, né, se a coisa fica mais empatada ou não. Vou mostrar a dancinha daqui a pouco, que é outro ponto muito polêmico. Mas, a gente precisa ver se ela não começa a pisar na bola por conta de se sentir muito poderosa. Se o Kaisar volta a ser o Kaisar que ele era, né, sem, sem, voto errado, torto, por influências que também não foram legais pra ele, muito pelo contrário. A pior coisa que podia ter acontecido pro Kaisar foi realmente trombar com a Patrícia, né, esse encosto que ele pegou lá dentro, assim como o Ayrton, o encosto da coitada da Ana Clara. Mas aí é que a gente vai ver como fica essa nova fase do jogo sem a Patrícia. Kaisar livre, livre, livre. E a gente espera que ele volte ao foco de antes, ao jogo de antes, a ser o Kaisar que ele era sem ter alguém no ouvido, sem ter gente pressionando, culpando, querendo tirar ele do lado da alegria e passar pro lado da tristeza, da depressão, do mimimi, aquela coisa pesada que a Patrícia fazia com ele. A gente vê o que acontece, tá? Mas assim, não tenham dúvidas que os próximos vão ser Caruso e Diego ou Diego e Caruso. E aí depois vai pro Viegas. Não, o Viegas eu ainda deixo um pouco antes, a Jéssica. A Jéssica é muito leve trás, ela é fofoqueira, mas é aquela coisa do mal, né? Porque ela não só foi contar o que a Paula iria fazer como jogada pra Patrícia e pro Diego, como agora que a Gleice ficou, ela fica falando tudo o que a Patrícia falava de mal da Gleice mesmo e não sei o que. Então ela faz esse jogo com todo mundo. Ela fala pelas costas de todo mundo e gente, assim, faça-me o favor, né? Zero confiabilidade, zero, zero, zero mesmo. Então depois vão eles, sabe? Vai o Viegas, vai ela, a Paula, não sei o romance dela com o romance não, casinho dela com o Breno. Parece que o público tá simpatizando porque esse parece que surgiu de uma maneira mais natural, embora a Paula seja a fura-olho mesmo, né? Furou o olho da Ana Clara com tudo, mas se o Breno preferiu a Paula, ó, chora um pouquinho Ana Clara e vida que segue porque quando não quer dois não brigam, dois bicudos não se beijam, se o cara tem direito também. se alguém não quer a gente, bola pra frente, né? E a menina é uma graça e pode ainda deslanchar esse jogo. Enfim, falando da dancinha da Glaze na hora em que a Patrícia recebe a sentença de expulsão, vamos dizer assim, de eliminação. A Glaze foi lá e dançou sim, uma dancinha maroto, uma dancinha moleca, mas era uma dança de comemoração e, ó, desculpa a sociedade, mas ela arrasou nessa dança, lavou a alma da gente porque a Patrícia merecia. Aí todo mundo, baixo nível, tem que saber ganhar, mas tem que saber perder, sempre fui dessa filosofia também. Agora, gente, o que que é? O que que é? E tudo que ela assistiu naquele quarto do farol, lá no quarto secreto, todo mundo falou nas barbaridades que falava, ela tem que ficar quieta, ela não pode demonstrar aquilo que ela sente e tudo que ela ouviu da Patrícia quando ela botou a Patrícia no paredão. E aquela briga baixo nível que quem começou foi a própria Patrícia, não é? A Gleice, claro, falou na cara tudo o que todo mundo queria ouvir, mas não precisava daquele barraco, quem fez foi a Patrícia. Na hora que ela vê que ela ganhou essa parada, ela, a Gleice, ela tem motivos para comemorar na cara. Por quê? Porque ela não faz nada pelas costas, como faz a Jéssica, como faziam a Patrícia e o Diego ou vocês esqueceram, esqueceram do momento em que os dois conseguiram colocar no paredão o Mahmood e a Gleice e foram pular na cama fazer guerrinha de travesseiro lá no quarto deles. Lembram dessa cena? Ah, isso pode, né? Ouvi muita gente na internet falar assim, não, tudo bem, eles foram fazer isso no quarto, eles foram fazer isso escondido, gente, tem alguma coisa escondida no reality show? Não é a própria Patrícia que fala que tem 70 câmeras lá dentro que o Brasil inteiro estava vendo? Eles fizeram isso para o Brasil inteiro, só não fizeram na frente da Gleice e do Mahmood porque eles fazem tudo pelas costas, a Gleice não, a Gleice fez pela frente, foi o que ela sentiu, foi lá e fez e tinha que ter feito realmente, porque essa cena é apenas uma que vocês lembram, mas lá no começo teve uma coisa mais humilhante, quando se juntaram, deixa eu ver, era a Paula, a Ana Paula que estava lá, não é, falando da Gleice, olha lá, Patrícia, Nayara e Diego, olha só, estava a Ana Paula também, eu acho que eu me lembro da Ana nessa cena, mas não sei, estava também, né? Então, e aí gente, olha só, elas estavam tirando uma da cara da Gleice, sabe, humilhando, para elas a Gleice nunca foi nada, nada, até a Ana Clara a gente ouviu dizer que a Gleice não tinha inteligência emocional e que ela preferia que a Paula tivesse ficado e a Gleice tivesse saído por mais que ela continue gostando aí da Gleice, mas eu vou colocar isso para vocês, para reavivar a memória de vocês, de como esse preconceito em relação à Gleice é antigo na jogada, é antigo, porque olha, elas ficam lá cantando uma musiquinha e imitando como a Gleice fazia, e aí, cada um, vocês vão ver como é o destino, cada um acabou sendo eliminado dessa história e a última foi a Patrícia, vamos ver agora, vamos lá. Ah, a Gleice, querer é poder, a Gleice, bem e o bem, o mal, eu não sei, eu não sei, é assim, a Gleice, Nayara eliminada, feminina, sempre me irritaram, Ana Paula eliminada, amanhã, quando você ficar na comparação, todo mundo assim, Patrícia eliminada, e tá aí, né, só falta um, mas não vai ficar faltando por muito tempo, não, porque, realmente, eu vou ver o site que fez essa montagem que eu achei muito legal, eu dou crédito já já pra vocês, é que eu não tô achando aqui, meu mundo tá muito escuro, sabe, ficar com o seu olho escuro é complicado, com a tela do tablet aqui também, com o monitor, então você fica meio assim, mas eu vou achar aqui, já passo já já o crédito pra vocês, então vocês já viram, tava imitando o jeito dela se expressar, tava imitando a voz, tava imitando o jeito de ser, tava imitando o jeito de cantar, isso pode, porque estavam escondidinhos, né, é isso, não fazem na cara, vê como isso é antigo, então o que ela fez, parabéns, ela fez pouco diante de tudo que ela já vinha passando por lá, até mesmo sem ter noção, né, mas ela fez num momento de vitória dela, contra uma grande vilã nesse jogo, que era a Patrícia, e fez certo, e eu achei muito legal, podem achar baixo nível, podem achar o que vocês quiserem, vingança, que vingança, gente, sai pra lá, boa tarde, Vladimir Vladimir, você está bem, estou ótimo, Thiago Horta, tudo bem, querido? Hoje você caprichou, por quê? Oh, que óculos chique, lindo, né, então, o que vai fazer? Pois é, muito obrigada, o de ontem não era? O de hoje é muito mais bonito que o de hoje é, é mais bonito, realmente, eu quero ver o de sexta-feira, ganhei da minha irmã, minha irmã entende tudo, se na tela, você já acabou, o de ontem eu tinha ganhado dela, esse daqui também, Margarete, 3 de junho, não, mas deixa eu falar, da coroa, a gente está falando, a coroa caiu, 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 e ninguém sabe de quem é, foi encontrada a coroa, Sônia Branca, cadê, que coroa? De que que é essa coroa? Perderam uma coroa. Meu Deus do céu, da Patrícia, é claro, a diabinha da história. É, porque ela colocou fogo, ela colocou fogo de verdade, no reality show, só que o fogo que ela colocou, ela esqueceu que contaminou ela também. Não, é verdade, ela se queimou na própria fogueira. 94.26. Lindo, né? Lindo! Eu achei que ia ser menos. Eu também, ontem, lembra? Nos 90 também, a gente estava triste, vamos ver se pode, a gente estava triste, porque a Nayara ia continuar campeã, com 92 e uns cascalhos lá, como diria o Ratinho. E não, ela superou, gente, olha, de paredão triplo, a Patrícia é a campeã em rejeição. Parabéns, Patrícia. realmente, realmente, né? Eu tinha uma tabela aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, as maiores rejeições do BBB, do Big Brother, sem ser paredão triplo. Ah, primeiro, Aline, com 95%. Segunda colocada, Patrícia, com 94,26%. Então, ela é vice-campeã na tabela geral de rejeição, e ela é campeã em paredão triplo. Primeira Aline, segunda Patrícia, terceiro, Felipe, com 93, a Nayara, com 92, e a Nayara é a quarta, com 92,69%. O quinto é o Rafael, do BBB12, e o Rogério, do 5, com 92% também. Ela tem um monte de gente empatada aqui. Em último lugar, tem a Laísa, com 88%, mas é campeã, realmente, vice-campeã e coisa. Deixa eu ver paredão triplo aqui, olha, a campeã Patrícia, Nayara, Ana Paula, Elis, Roberta, Tessália, Diana, Tessália, lembra? Luiz Felipe Newton, e um outro aqui, que nem vale a pena. Eu achei que ia deixar pra lá. Super rejeitado, no BBB7, imagina, o maior inimigo do alemão. Bom, enfim, é isso agora. O que você achou da dancinha? A dancinha é maravilhosa, ela representou todo mundo que estava assistindo, porque, quando a Patrícia sai, ela ainda fez uma pressão psicológica, dizendo que ela tinha destruído os sonhos dela, fala de filho, faz todo um jogo sentimental, só que agora, durante esse período aqui, enquanto o programa começava, nesse momento, a Gleice está lá debaixo do edredom chorando. Já faz algumas horas que ela está chorando. Por quê? Você mandou a Patrícia embora? Não, por conta de tudo que a Patrícia falou. Ah, a Gleice, não começa, vai. Não, mas, você ouve, não joga, ela só respondeu com verdades, as provocações da Patrícia e a trupe dela. Claro. Só que a outra fez um jogo tão forte, ela está saindo, joga assim, você acabou com os meus sonhos, acabou comigo, com a minha família, com o meu filho, não tenho mais nada para fazer lá fora. A pessoa fica lá dentro, se sentindo a pior do mundo. Não se sinta, mas de jeito nenhum vai passar. Claro que não dá mais para tirar a satisfação. Não dá. Porque quando dá para tirar a satisfação... Acho que o Ayrton cuida dela, a Ana Clara também, o próprio Caisar. Também. Acho que ela não vai ficar assim por muito tempo, não. Só mostrar para vocês, olha, aqui o Paredão Triplo, com o Pupa Dias, meu rei, lá da Paraíba, está aí, olha, deu a lista toda, e a fonte, que é o Arroba Toda TV, e o Pupa publicou, e aí tem o Geral, que a gente leu aqui para vocês também, está aqui, é do Telemaníaco Oficial, está aqui, publicou a lista completinha, vocês podem ver lá, aí dá para relembrar cada uma dessas figuras, porque tem muito Big Brother, que a gente nem lembra mais que existiu, está certo? A rotatividade é alta. A rotatividade é alta de verdade. Aqueles que deixam a mensagem, os outros vão tocando, não lembrados pelos familiares. Olha, e quem fez aquela montagem, montagem não, fez a história que entrega mesmo, a Ana Paula, o Diego, a Nayara, todo mundo rindo aí, da cara da Gleice. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, porque vocês viram que o vídeo estava escuro, não é? No coisa também. mas é o Contei Babados, viu gente? Contei Babados, deixa eu ver de novo aqui, é, Contei Babados, que fez e ficou muito legal. Gostou da dancinha? Achei, ué, quando a gente fica feliz, a gente tem que comemorar, e vamos falar assim, não é humilhar o perdedor? Isso é um jogo. O Caruso estava lá fora, gritando, comemorando, feito um louco, o fato dele ter ficado, né? Não tem, não tem o menor problema, e fez na frente, ainda tem que, tem que ter um tapete vermelho, sabe por quê? Porque é muito fácil você falar dos outros, longe, escondido. O difícil é você ir na frente, nas câmeras, e bancar aquilo que você fez. E depois de ouvir tudo que ela já tinha ouvido de novo, que tinha acontecido uma discussão, né? Elas brigaram até o último minuto. Parabéns pra Gleice, tapete vermelho, deixa eu ver, ah, eu quero dar um tapete vermelho pro louro, José. Boa, Sônia Abrão, foi o melhor hoje na entrevista. Foi o melhor, hoje na entrevista ele superou, a patroa, ele superou, a Helena não entendi, porque ela passou por pra Patrícia, mas, tá aqui, o louro José não, ela falou, não julgue, ele falou, me desculpa, mas tá aí pra ser julgado, e é isso mesmo. Só se minha televisão tiver quebrada, né? E vocês não foram pro rali rola, né? Exatamente, ele foi show, assim, de verdade, valeu, realmente, viu? Deixa eu ver só mais o que eu queria falar aqui, bom, ah, só teve uma cena muito legal, gente, que o Mahmood, ele ficou com, ó, o champanhe, a garrafa e a taça aqui, de frente da TV, esperando o Thiago Leivner, ler, quem é que ia sair pelo paredão, e aí, quando falaram o nome da Patrícia, aí ele estourou o champanhe, acho que a gente tem essa cena, vocês vão ver agora, vamos lá. É você, Patrícia? É a Patrícia. uma comemoração geral no Brasil, né? Geladeira pro Thiago Leifert, certo? Vai pra geladeira, que paredão mais disputado, nada, e ele faz uma apresentação morta daquela, que transforma o paredão num velório, Ah, que isso? E a Ana Maria, desculpe, a gente gosta da Ana, mas, pela passação de mão na cabeça, da Patrícia, meu, todo mundo achando que a Patrícia ia pular miudinho ali, engasgar com o pãozinho do café da manhã, e nada, então, geladeira também. Ela fosse representar, né? É, exatamente, geladeira também. Ou ela não assiste o programa. Ah, mas ela assiste, porque tudo, tudo na Patrícia, todo mundo sabia. Tava tudo na Patrícia. E todos que passam por lá, ela sabe tudo, ela acompanha, e ela fez ótimas entrevistas, justo com a Patrícia. A melhor. Não entendi, exatamente. Aí a Belinha, que não é Belinha, não é? A Belinha que tá no céu, né? Loro, tapete vermelho, que você salvou a situação, realmente, viu? O que foi? Vamos ver o fora, vamos lá. Ontem foi forte, viu? Dona Patrícia, bom dia, vamos entrar. Tá aqui feio. Entra, menina, entra, vamos lá. Eu soube que você não dormiu nada. Não. Nem pregou. Não? Nem um andotinho. Belinha, mulher. Não, não é a Belinha, tá com Deus. Não, não. É a Belinha, olha. Belinha tá com Deus, na verdade. Aquele ali é o louro. Aquele ali é o louro. Você não sabe, né? Ela foi lá e deu um beijo no louro. Ela sai do Big Brother, o voto dela já não vale nada, entra no programa da Ana Maria, já dá um HFD. Ela deixou o testamento pro Kaysar, né? Que não serve pra nada. Que também não serve pra nada, pra absolutamente nada, essa história. Tinha só o momento em que ela sai pra gueja lá e ainda rouba a frase da Gleice, que era a história da cova, né? Quem abre a cova pro inimigo acaba caindo nela. Ela quis falar e também saiu tudo atrapalhado. Vamos ver agora. Eu me preparo aqui pra assistir e ainda não. Pera aí, gente. Daqui a pouquinho coloca. A frase é sua, né? Porque não adianta ficar devaneando. Olha esta frase aqui. Se você sabe a frase, vai lá e fala. Exatamente. Se você não sabe, deixa eu te falar. Deixa lá. Vamos lá. Vamos ver. Ah, o Kaysar gritando tô livre, eu vi também. Eu anotei umas coisas aqui, mas isso tudo eu já falei. Vamos ver esse momento agora. Porque eu voltando do paredão, ela vai começar a repensar. Eu voltando de um, de dois, de três, que é só um cara me mandando, né? Cada vez que você volta, você volta mais forte. Não voltou. Ela tá nessa soberba todinha porque ela foi pra esse paredão falso que seria o Diego que a gente conseguiu tirar e foi ela. Não foi. Não foi. Ela tava achando que ela ia voltar. É. Cantei a saída dela, gente. Eu mostro aqui, vai. Fica mais prático. Passou agora a polma. Ah, tá aí. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa os gritos, tá? Não se preocupa, você tem que vibrar mesmo. Porque comemorava. Destruíram meu sonho. Mas você encontra quem droga o sonho do devolto. Quem caiu o corpo dos outros e caiu. Tchau, querida. Meu coração tá do jeito que eu entrei. Feliz. Obrigada, senhor. Obrigada, Deus. Pela oportunidade que eu tive e meu sonho foi destruindo mais. Eu tenho muito mais na foto. Mas ela olhou pra mim. Isso, vem aqui fora. Fim de jogo pra Patrícia. Vamos receber a Patrícia. Eu achei chuchíssima essa parte dessa eliminação. Chuchíssima, mas chuchíssima mesmo. Gente, dava pra você extrapolar. Eles estavam com audiência boa, estavam mantendo uma... Todo mundo tava esperando, né? Porque geralmente quando termina a novela migra muito... Mas lá boa parte ficou pra assistir o Big Brother. É. E aí na hora de você perguntar alguma coisa... Nem aí, nem na Ana. Não, não dá nada. Entra mudo, sai calado. Desde que a gente fala aqui já escolheu, não dá tudo pra falar. Patrícia, você escolheu o pior dia pra sair. Quando a Sônia Abrão tá de óculos, você não segura. Ai, com conjunto de vídeo é dó. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Antes da gente falar de Simone e Simari, a Globo tá analisando a situação das irmãs. Já, já a gente fala. Mas assim, deixa eu mandar um beijo, né? Pro Gotino, pra Fabiola, pro Lombe, pro Lombardi, porque eles também fizeram a mesma solidariedade que o Tiago, o Vlad e o Felipe fizeram ontem aqui comigo. O Felipe na marra, né? A gente fez ele arrumar um álcool e colocar lá. Oi, Felipe, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. E aí, eles colocaram e ficaram lá de óculos escuros, em solidariedade, a gente aqui no programa. Puxa, a minha volta lá. Adorei, chorou, adorei. Foi muito legal, gente. Super beijo pra vocês, muito obrigada. Esses são os colegas que a gente ama, que são mais do que colegas, que são amigos realmente, porque eu, até a Judite, a cobra, tá de óculos escuros também. Então, eu amo essa integração, essa interatividade entre os programas de todas as emissoras. Eu acho isso uma coisa linda. E hoje, eles fizeram esse gesto aí, tão bonito, tão amável, tão legal, né? E mandar um beijo pra Maju, a moça do tempo, que tá aí, foi a primeira a ter a conjuntivite e ainda tá afastada, tadinha. E a Bárbara Evans, que eu fiquei sabendo hoje através do Balanço Geral, que também tá com esse problema. A revista Quem Acontece, que fez até uma matéria sobre isso, né? Tudo viral. Sem se incundir comigo, hein? A distância, eu realmente... Mas hoje eu tô melhorzinha. Olha aqui, chega de Big Brother, virando a nossa roda. Um beijo pro Lombi, especial. Por quê? Eu chamo de Chuchu Pona. Ah, o quê? Colocou sua foto lá de óculos, o Gotinho falou, olha, a sua nebroma muito bonita, elegante. Aí perguntou pro Lombi, ele te chamou de Chuchu Pona. Chuchu Pona. É sinal de quem ele pegaria, viu? quem ele prefiria. Eu fiquei sabendo disso, eu não vi, porque eu tava me aprontando pro problema. Mas aí, perguntaram pra ele quem ele pegaria. Eu e a Bárbara, imagina, aquela menina é uma escultura, né? E ele pegou, eu era o quê? Chuchu Pona. Chuchu Pona, que ele ficaria comigo. Obrigada, Lombi. Mas Chuchu Pona... Isso, e Chuchu Pona, ninguém nunca tinha me chamado. Então... Ai, gente, a gente rala, mas se diverte, viu? Vamos falar de The Voice, porque, assim, tá sendo analisado, vai terminar logo essa temporada, então, a Rede Globo já quer se armar pra próxima, né? E analisando aí como é que foi o recall, o retorno da atuação das irmãs Simone e Simária. Eu, particularmente, considero excelente, né? Elas substituíram a altura, eu acho, Vitor e Léo. Eles eram um pouquinho mais maduros, vamos dizer assim, pra analisar. Gostava muito dos dois ali também, mas elas fizeram um show e eu acho que mereceriam uma segunda chance. Mas, também, eu fico achando assim, se não era legal, dá uma segunda chance pra outra dupla, né? Tem tanta dupla boa aí. Agora, pra emissora, o time que tá ganhando não se mexe, então, acho que elas vão continuar. Nesse caso, acho que elas merecem continuar mesmo. Não, merecem mesmo, porque Vitor e Léo eram técnicos, mais técnicos. Sim, muito, é. A Simone e Simária, elas agem pela emoção. É o lado feminino. E aquela coisa assim, é o lado feminino. Da espontaneidade. Eu acho que hoje, por mais que tenhamos aí muitas cantoras duplas, não tem ninguém com o carisma e a simpatia da dupla. Eu acho que a Globo tem que ver e rever o contrato das duas e mantê-las no programa. Assim, eu acho que elas vão conseguir manter esse nível de... Não, elas são divertidas, elas sabem analisar, né? Interatividade, né? É, esse lance feminino, no julgar, ou nos dizer assim. se deram muito bem com a Cláudia Leite e com o Carlinhos Brown, que já são veteranos do esquema. Elas entraram, parece que estão em casa, são tratadas como se já fossem da casa há muito tempo mesmo, porque elas deixam todo mundo à vontade e elas são próximas das pessoas. Arrasaram. Eu acho que merece continuar. Agora, como é que está a avaliação da Globo? Então, eles vão esperar acabar agora esse programa para sentar com as duas, acho que algumas semanas, poucas, e vão conversar com a dupla para ver se vão continuar ou não. Eu acho que deve continuar porque esse time está excelente, eles estão conseguindo manter um bom ritmo, está bem humorado. Eu quero até encender um tapete vermelho, não sei se vocês concordam, com o André Marques. Eu queria também. O cara, ele é o apresentador do programa, mas ele divide tão bem o comando da atração que ele não quer roubar o lugar dos técnicos, ele não quer falar mais do que os jurados, ele consegue dividir e eu acho que ele une esse fato à questão também do profissionalismo dele enquanto apresentador. E é um programa difícil, porque o formato ele é embarreirado, mas ele está conseguindo conversar com as crianças, fazer uma história diferente. Com os jurados. Eu estou gostando. E levando na boa. Bem lembrado. O grande destaque também dessa edição é o André Marques. Tá bom. Agora... Legal. A dona Mara, que é a mãe da Simone Simaria, que assiste o teu programa, porque eu encontrei outro dia, ela falou, manda um beijo para a Sônia Abrão, que toda tarde eu estou com ela. Eu torço muito pela filha delas, porque eu acho que as meninas deram uma coisa mais escrachada, mais humor gostoso. Humor bem gostoso. Para um sábado à tarde, ou para um domingo à tarde. Bom, o tapete vem dela então para a Simone Simaria. Também, porque elas estão andando bem. se está com a caneta aí. Olha quanto tapete vermelho hoje, gente. Vocês vão com geladeira. Cadê o Felipe Campos? A geladeira, quem que a gente pôs? O Thiago Leifo? E a Ana Maria. E a Ana Maria. Ela tem duas geladeiras aí. Cadê o Felipe Campos? Oiê, Oiê, estou aqui. Oiê, tudo bom, querida? Tudo jóia? Me fala uma coisa. Você está muito fashionable, né, ultimamente. O que foi? Você está muito fashionable, né, ultimamente com esses óculos. Estou curtindo essa tendência, viu? Estou curtindo. Parabéns, Sônia Abrão? Muito obrigada. Capete Vermelho, Simone e Simária. Não, eu só queria te avisar, Felipe, que daqui a pouco a gente vai entrar com os bafões, que Sabrina Sato deu uma entrevista pra gente e você de novo está na Berlida. Ela ali, ela está brava. Porque você, você falou que ela podia estar grávida naquela foto que o Duda estava com a mão na barriga dela. Ela respondeu. Vai pra Venápolis. Vai pra Venápolis. Aguenta aí que você vai ver, é só o que vai rolar. Voltando aqui, não é? Pra gente continuar. Olha, é que eu não sou... Você não é? Não, eu não sou assim, né, de pegar e tripudiar muito assim. Eu gostei da dancinha da Gleice num outro sentido aí das coisas. Mas, se Roberto Justus, não é? Contasse com uma inimiga vingativa, eu ia fazer uma dancinha pra ele, porque teve uma inversão. Ele acabou vítima do próprio bordão. Eu já falei aqui que eu nem achava justo se isso acontecesse. Parece que aconteceu que, tipo, a Record e o Justus não tem mais um acordo, um contrato. A Record achou melhor? Não. Então, é a hora de todo mundo, né, tá todo mundo fazendo essa piada, ele vai ter que aguentar. Falar assim, você está demitido, que foi a frase que o consagrou, não é? No programa O Aprendiz. Eu acho uma pena, eu acho uma perda, eu acho que ele devia voltar com o Roberto Justus mais, que era um bom programa, onde ele era ele, não é? Fino, elegante, inteligente, sagaz, sabia entrevistar, não era o robô que virou na fazenda, fora participar de uns conchavos ali, que eram muito esquisitos em termos de participantes, enfim, a gente já falou desse tipo de coisa. Espero que ele vá logo para uma grande emissora, porque eu acho que ele é um nome de peso, o Brasil inteiro conhece, ele tem um bom nível de popularidade, ele sempre desperta polêmica, ele tem um carisma também, ele tem, os Justus ele aparece em cena, as pessoas param para ver, então eu acho que é uma pena mesmo, e vamos aguardar que alguma coisa boa venha por aí, que não se perca um outro profissional do vídeo dessa maneira, porque está indo um atrás do outro. O salário era muito alto, 600 mil, aí o Feltrin falou que não conseguiu negociar, 400 mil ficou naquela, esse era o mínimo, e aí a Record queria um pouco menos, de 400 mil, e aí o Justus falou não, obrigado. Ah, claro, não vai poder fazer as 35 viagens por mês que ele faz. Olha, 400 mil, não dá, né? Assim é demais, né, Justus? Claro, assim, ia ficar muito pobre, de verdade. E quando eu falei aqui que a Fazenda era do Gugu, estava no lá, não, Roberto Justus, agora só tem dois no paro, Gugu e Marcos Mion, só que quando chegar na publicidade, não tem jeito, né? Vai ser Gugu no horário do Geraldo num semestre e na Fazenda no outro semestre, tá? E já está tendo sondagem de participantes para Fazenda já no segundo semestre, gente, aguardem, assim que a gente for descolando alguns nós, a gente vai contando aqui para vocês. Agora, tem uma coisa que, mais um programa que vai acabar, a gente já tinha falado sobre isso, que é a história da Angélica com o Estrelas. Só não tinha data, mas agora tem essa data, né? Qual é? Entendeu? Está completando 12 anos no ar, olha quanto tempo durou o Estrelas. Aqui eu tenho do RD1, quando vai ser? Até 28 de abril. 28 de abril deve ser o último, Estrelas, 12 anos no ar, Eles falam que é da temporada, Eles falam que é da temporada, mas já deram como engavetado esse projeto. Acabou. E dia 28 vai ao ar a última edição. Certo. Essa é uma boa justificativa para o RD1. Com quem você falou? Com a Glenda Kozlovski. Ah, que bárbaro isso. O último? É, parece que vai ser com ela porque já faz um pré para as Olimpíadas, Olimpíadas ou Copa? Copa, né? É Copa. Então, vai ter um lance para já deixar o horário porque nesse horário as transmissões esportivas elas vão acabar dominando. Certo. Acho uma pena. Não pelo Estrelas porque eu acho ele chato. O Estrelas é chato. Eu acho uma pena pela Angélica. Não, logo, logo você vai bater bola com ela, vai estar no mesmo horário que a gente, a tarde, no Lobo. Vai, vai. Não, mas aí você coloca a sua pinta de fora também, Sônia Abrão. Você mostra a sua. Ah, Sônia Abrão. Mostra a sua. Ah, eu não fazia de conta porque eu não ouvi isso. É? Vai. Por que só ela pode mostrar a pinta dela? Pois é, a pinta, né? É verdade. E eu tenho uma. Ah, agora eu tenho. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Que já quiseram tirar várias vezes, nunca deixei também. Sônia Abrão. O que que é? Não vou falar onde é. Não vou. Onde está a sua pinta? Olha aqui, gente. Bota o Felipe aí que chegou a hora da verdade pra ele de novo. Ai, meu Deus. De novo. Fala aqui pra mim, Felipe. Você não disse, olhando pra aquela foto da Sabrina Sato com o Duda, uma das mais recentes, em que ele estava com a mão sobre a barriguinha dela, que isso poderia estar significando que ela poderia estar grávida, certo? Sim. Você não sabe o que você acabou provocando com essa sua observação, com esse seu bafão. Olha, e assim te entrevistou a Patrícia, olha, a Sabrina, ontem, né? Esse papo foi ontem, não foi? É ontem ela te respondeu, tá? Ontem. Exatamente. E você vai ver já, já. Quer colocar? Agora eu deixo ele morrer do coração mais um pouco. Vamos ver? Então, peraí que você vai ver. Você confirma tudo isso que a gente falou, certo? Claro, lógico. Então tá. Foi o que eu achei, né? Foi a minha opinião. Certo. Então vamos ver o que ela vai te falar. Vamos lá, toma porrada. Tem Sabrina Sato na Tarde é Sua, a japa mais querida do país. E olha que legal o nosso bate-papo. Faz 15 anos que ela participou de um reality show e ela garante eu tinha tudo pra dar errado. Mas ninguém questiona o quanto ela deu certo, né? A gente fala sobre isso e fala também sobre gravidez. De novo esse assunto? Você vai entender por quê. Confira. Exemplo de mulher bem-sucedida, hein? Aquela hashtag venceu na vida. Pegue, siga a Sabrina. Deixa eu falar uma coisa. Não é, gente. Eu sou super atrapalhada. Se eu não... Eu não teria se atrapalhada igual você. Eu não teria conseguido realizar nada dos meus sonhos se não fosse a minha irmã. Eu fiz até um vídeo no meu canal contando a nossa relação que a gente tem que é... A gente é muito unha e carne. Você deu certo. E tem muito da sua família. Tem muito da sua irmã. Eu acho que é tudo pra não dar certo. Porque a gente... É, se trabalhar na televisão sendo traços orientais já não é fácil. tendo esse sotaque do interior também já não é fácil. Você saiu de um reality show. Saindo de um reality show. Nem todo mundo. É você e Grazi. Todo mundo cita vocês duas sempre. Grazi e Sabrina. Eu levei muitos não. Mas eu sempre procurei não ouvir nenhum. E eu sempre ouvi as pessoas que me colocaram pra cima. É... Você é uma delas. É verdade. Desde o início me trata com o maior carinho, com o maior respeito. Você também. A Sônia é um exemplo pra mim de que você pode fazer sucesso durante bastante tempo com humildade, entendeu? Aprendendo, ouvindo as pessoas. E ela também sempre me tratou com o mesmo carinho mesmo quando eu saí do Big Brother. Isso há 15 anos atrás até hoje. 15, hein? 15 anos. É o mesmo carinho. Então eu acho que quando a gente tem inspirações, pessoas que inspiram a gente, pessoas que querem o nosso bem, o resto é fichinha, né? Eu tenho total consciência que tudo isso é passageiro. A gente absorve o... O que a gente ganha disso aqui, ó. São alguns amigos, entendeu? E a saudade que vai ficar depois das histórias que eu vou poder contar pros meus filhos e pros meus netos. Mas, ponto. Deixa eu contar um negócio. Gente, como o programa de vocês tem poder. Olha aí. Deixa eu ter noção. Hoje eu tava fotografando e as pessoas não paravam de me perguntar se eu tava grávida. E eu não sabia. Aí até me falaram assim, não é, porque o Felipe falou hoje com a Sônia Abrão. Você pode ver hoje? Tá vendo, Felipe? Felipe, o Duda vive com a mão aqui em mim, assim, ó. Olha o nosso assim, ó. Ele apoia em mim, assim, ó. Ele foi assim, ó. Exatamente. Então eu vou fazer fotografia. Querer você quer e você não esconde. Ambos querem, mas não. Eu tô de TPM. Ainda grávida, não. Você tá de TPM com esse bom amor? Não, eu tava ontem pior. Hoje eu tô bom assim. Mas depois que eu tirei o Dio, eu tenho uma TPM brava. Se o Duda resistir a isso... Nossa, eu fico um cão. Eu viro um cão. Eu viro... Nossa, você vai ver se me encontrar. Come chocolate. Vai perceber no meu olhar que eu tô irritada. Vamos ver na próxima. Vamos ver se vai estar mesmo. Amor. Tá grávida. A próxima eu quero estar grávida. Pronto. Tá dito. Promessa feita. Vou tentar. Vou tentar. A gente vai tentando. Vamos tentar. Eu sei, meu amor. Vocês têm o mais importante que é o amor. O resto é consequência no tempo certo. Com certeza. Obrigada, Sá. Sempre um prazer. Linda. Um beijo, gente. Eu adoro essa turma. Eu adoro quando vocês se estão em volta da mesa e começam a conversar da vida. Adoro. Beijo. Beijo, beijo, Sabrina. Olha aí, né? Revelando. Já que o Felipe falou que talvez ela pudesse estar grávida, aquela foto suspeita, você acabou conseguindo uma informação, Felipe, de que ela tirou o Dio, né? Pois é. O contraceptivo. Pois é. Olha só. Então isso significa que ela já pode estar encaminhando o Baby Japa por aí, entendeu? É, o Baby Sato. Por enquanto, não que ela tá na TPM, mas quem sabe pra daqui a um mês, dois, a coisa realmente aconteça. Treina, treina. Tá com bola de cristal, é? É, era isso que eu ia perguntar. Se ele tinha visto a foto ou se ele jogou os búzios? Gente, o Felipe joga búzios. É verdade. Bate tambor. Olha já. Com ele mesmo. Não brinca comigo que eu não ando só, meu amor. Exatamente. Bom, a gente vem com os bafões já já. Deixa uma manchete pra gente. Olha, Geraldo Luiz de novo em passe. Aí o que vai acontecer enfim no domingo show, né? 15. Pois é, já tenho toda a história prontinha pra vocês. Olha, e tem uma bomba com o Frank Aguiar. Ai, ai. Já, já. Bom, deixa a gente voltar aqui e continuar o nosso papo. Olha, o Tiago, ele sempre se esconde atrás da revista Caras, né? Caras, né? É uma querida dele. Tá muito legal. Tá aqui a nova edição da revista Caras e tem uma matéria com esse rapaz que ele é lindo cheio de carisma, né? Ai, não mostra a minha não, seu lembrão. Não, não mostra. Por favor, não, seu lembrão. Meu Deus do céu. E olha, a Xuxa se dá muito bem com os apresentadores, os co-apresentadores, né? Tá aqui, olha, gente. Que linda essa matéria. Os êxitos do ator Leandro Lima. Ele celebra sucesso como apresentador do Dança em Brasil na Ilha de Caras e ele tá com tudo mesmo. Ele emplacou desde o primeiro programa. Não seria fácil porque ele tá ali no lugar que era do Sérgio Maroni, né? Que o pessoal ama de paixão. E aí, realmente, ele conseguiu de cara conquistar o lugar. Ele conquistou o espaço dele, né? Conquistou mesmo. Parabéns, viu? Depois vocês leem tudo direitinho na nova edição da revista Caras. Tem mais coisas e eu mostro depois pra vocês. Juliana Caldas, gente. Ela que é a Estela da novela O Outro Lado Paraíso. Ela entrou na novela porque o autor tinha, não é, o planejamento de discutir o preconceito em relação ao nanismo. Mas eu nunca vi uma coisa da tão errada, né, como deu. É porque ela acabou ficando de lado. Não deslanchou a personagem. Era pra ser uma coisa pra cima em termos de fibra, de força, de enfrentar o preconceito, de mostrar o que sofre, mas ia à luta. A Estela virou uma menininha assustada, depois, chata pra caramba, era estudada independente, tudo, né, justamente pra ter todas as condições de dar uma deslanchada. E nada, nada, infelizmente, aconteceu. Depois ficou entre aqueles dois, um explorador, o outro que gostava de verdade. Aí o explorador ficar cego pra ela cuidar dele. Esse era o destino que eles queriam pra personagem, né? Ele nem merece esse cuidado, não é uma questão de cuidar de alguém que não enxerga, é alguém que não merece esse cuidado por ela, né? Deve ter família, a família que cuide. Mas por ela, que ele ia sacanear legal e já tava sacaneando, não merecia mesmo. Então, eu acho realmente um desperdício, é uma pena. Eu não sei se a gente tem o depoimento da Juliana aí, mas ela tem falado a esse respeito, né? Ela diz que, de verdade, ela não tava esperando e que é uma coisa bastante frustrante. Valcir, dá tempo ainda, eu acho, né? De pelo menos deixar uma mensagem de esperança no ar, alguma coisa que mostre que os anões podem sim superar esse preconceito e conquistar definitivamente o seu lugar no mundo, não acha? Eu conhecia, a Juliana aqui em São Paulo, inclusive aqui na Rede TV, fazendo algumas participações nos programas da casa. A trabalha é bastante mesmo. Mas dizem lá na Globo que falta carisma, falta um pouquinho mais da Juliana. Porque assim, gente, vamos combinar? Uma coisa é você fazer um trabalho no teatro, outra coisa é você fazer um trabalho pontual, mas uma novela exige muito mais do ator por conta das repetidas cenas. Ela não pode mostrar o que ela podia fazer, você não acha? É, eu acho que a personagem, o rumo que deram pra ela prejudicou não só a história, como a abordagem e o trabalho dela também. Eu acho que ela estava preparada pra uma composição da personagem e acabou não rolando nada. por isso que ela fala que é frustrante. E você não pode fazer mais nada, mas um amigo de bastidor falou assim, ô Tiago, fala, inclusive estão mandando aqui, fala pra ela que tem um lance de carisma no meio da história. Então, eu acho que precisa, por exemplo, a Priscila Menutti que está fazendo o maior sucesso na praça. Claro, são outras coisas, é esquete, é humor, é uma outra... Mas acabou se destacando e a Juliana que era pra ter esse boom de mulher poderosa, de tipo... Mas não é falta de carisma, é falta de personagem. Falta de personagem. Você acha que é falta de personagem? Ah, mas com certeza, a menina é boa. Sabe, você pode notar, ela tem posições firmes, ela sabe falar em relação ao assunto, ela tem uma tremenda experiência de vida, ela tem talento sim, senão ela não teria se descalado pra novela. Ou se ele errou na caneta com ela. Ele errou na caneta. Ele teve que fazer um monte de coisa aí pra novela continuar bombando e ela acabou ficando de lado. Quem sabe ele aproveite esse tema numa outra história. Mas vamos pros nossos bafões, Felipe Carlos. Aê, chegamos, gente? Chegou. Caramba! Acabamos de chegar, Sônia Abrão. Vamos pautar o Brasil mais uma tarde? Não, por favor. Vamos começar abrindo a gira, por favor. Olha só, decretado o final do domingo show, viu, Sônia? E o domingo show, como nós, como nós já vi, já estávamos falando já há tempos, discutimos muito, inclusive você também, a gente, todos nós abrimos aqui o jogo, falamos sobre a possibilidade e realmente aconteceu tudo aquilo que nós comentamos aqui no A Tarde é Sua. O que aconteceu é o seguinte, realmente vai acabar o programa, ele vai até junho, aí vem as copas, vem as copas, vem a copa, assim, terminou a copa, já volta o Gugu, inclusive tomando o espaço do show de humor, que é o programa que também já está na grade da emissora aos domingos, né? Porém, tem uma novidade incrível que eu gostei, que teve muito aí a participação do Gugu, o programa não será mais dirigido pelo jornalismo, e sim pelo entretenimento, então, quer dizer, deve ter sido alguma objeção, difícil de ser conseguida, deve ter sido alguma objeção do Gugu dizendo o seguinte, olha, eu volto para cá, mas se o entretenimento dirigir o programa e não mais o jornalismo, porque o Gugu ele é ótimo, até porque ele já é jornalista, né? E ele já está na televisão há muitos anos, mas eu acho que o Gugu ele estava indo por um caminho daquilo que nós gostávamos de ver, que era o auditório, que realmente não tinha espaço no programa do Gugu, enquanto o jornalismo assumiu aí toda a história durante a permanência dele nessa nova fase na rede Record de televisão, na Record TV, quer dizer, e por isso o Gugu volta aí no entretenimento e possivelmente o Homero Salles volte com ele dirigindo o programa do Gugu, viu? essa é a nota que realmente já vai mexer e está mexendo hoje com a tarde. Mas quando acaba mesmo o domingo do show? Em junho. Em junho. Em junho já acaba e volta o Gugu depois da Copa. Isso já é mais do que confirmado, essa história já está rondando e rolando por aí e daqui a pouquinho acho que a gente vai ficar sabendo de mais coisas. Outra história. Não, você ia falar alguma coisa? Eu queria saber da saúde do Geraldo. Não, então, eu ia falar agora. Geraldo Luiz, Geraldo Luiz que teve cachumba aí depois de uma idade enfim, um pouquinho mais velho mais experiente vamos dizer assim porque é uma doença é uma infecção que acomete principalmente as crianças e adolescentes porque eu tive com adolescência viu gente? Eu tive com 16, 17 anos Eu também O meu não desceu viu? Subiu, né? Subiu! Subiu! A minha cachumba Caut! Ó zero Sônia Abraão Foi o placar Bate aqui Sônia Abraão Bate aqui Sônia Abraão O meu subiu é verdade E aí o Geraldo ele já gravou o programa com o amado Batista e na tarde de hoje ele tá gravando porém ele ainda não recebeu alta Ele ainda vai ter que fazer mais dois exames mesmo assim ele tá trabalhando mas ele terá que fazer dois exames ainda pra ter uma alta total pra ter uma alta total dizendo olha tá porque é muito sério a cachumba o povo acha que é brincadeira mas não porque é uma infecção nos gânglios e nas glândulas também que ficam aqui e isso pode irradiar também pras outras glândulas do corpo então o pessoal leva na brinca cachumba repouso não mas cachumba é sério sim tanto que desce né no meu caso sobe mas mas ele ele já está ótimo enfim já desinchou bastante e já está trabalhando e já está trabalhando aí todo o vapor e essa é recente ele já está assim é que bom gente e você vai gravar em Santo André e outra novidade é que a Record oferecerá para o Geraldo Luiz as sextas-feiras ou seja para voltar com o Geraldo com o Geraldo Brasil então o Geraldo ele pode retomar aí nas sextas-feiras deixando o domingo ele placa na sexta e com o Geraldo Brasil que é um programa que ele já fazia antes não sei se por estratégia de horário ou por dia de dia não deu muito certo mas talvez agora com toda essa perspectiva aí de mudança com certeza isso possa acontecer Nossa ele está com uma cara bem melhor ele postou essa que que é? uma causa qual que é? do Geraldo Brasil não ter dado isso aqui foi aqui ó ah vai começa não nossa tomava cada porrada tarde foi por isso que ele ficou com o rosto inchado não isso foi cachumba é absurdo parada para o almoço sem cara inchada e já gravando graças a Deus e o Vlad tinha falado que ele gravou ontem essa foto aí ele tirou em Santo André foi onde ele fez uma gravação ontem para o programa dele e apesar de todos esses bafões aí do Felipe ele vai continuar gravando normalmente tá apesar de o mundo está acabando mas o Geraldo mantém o profissionalismo e vai gravar até o último dia o programa acaba em junho como o Felipe está falando mas ele ele já deixou escapar que vai gravar ele está à disposição da emissora até segunda ordem cumpre a missão mesmo e Geraldo Brasil eu acho um nome muito bom é bom é forte é forte a noite e ele vai dar certo boa sorte com toda certeza boa sorte Geraldo recuperação total olha aqui gente vamos voltar para o nosso papo a gente tem mais bafão daqui a pouquinho tem uma eu não sei se vai chegar até aí para você Felipe mas aqui para nós com toda certeza o que o Caisar mais gostava de comer gosta né porque ele ainda está lá graças a Deus continue até a final não posso falar essa hora por que? que absurdo além da goiabada goiabada e o que mais? aquele sagu? ha 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 sim por que é sagu? porque é de mandioca você nunca comeu sagu? nossa eu sou louco por sagu você já comeu sagu? eu amo sagu eu sou louco por sagu é de mandioca? é a bolinha de mandioca? é bolinha ela é de mandioca é tipo de tapioca não é tapioca claro é sagu então fora a goiabada que eu também amo de paixão melancia que eu também amo de paixão eu adoro tudo isso outro ponto em comum com o sírio é a paixão por sagu só que ele tá louco por um sagu ele não tem sagu lá pra comer e ninguém providenciou pro caizar então o que a gente vai fazer? nós vamos comer sagu aqui em homenagem a ele e entre o sagu entre o sagu uma trilha sonora das mil e uma noites aí isso olha aí nossa já veio com caldo aí com tudo não gente mas só dois só três não chegou aí não chegou ainda por isso que eu tô te falando eu não sei se vai chegar aqui ixi pra você primeiro bom então vou ficar ligado nada isso é uma calda margarete abrão o que que é isso aqui de cima eu acho que é uma calda é uma calda mas eu não sei do que que é vamos ver baunilha é bom é bom mesmo gente a calda tá maravilhosa eu nunca comi assim com calda e aqui você nunca comeu com calda eu comei a cobrinha é só o patinado é um sagu chique em casa é o pobrinho Felipe ó nós estamos comendo sagu vocês são sagu né gente gente vocês são sagu mesmo né gente é bom não chegou sagu aí pra você não ainda não então quando mas a margarete vai arrumar pra você quando o Kaisar sair do Big Brother é é daqui um mês e meio a gente pode vir aqui comer né comer sagu com a gente pronto viu é maravilhoso ó o meu chegou o meu sagu a minha trufa da godiva não me deixa assim absolutamente nada ele trouxe o meu sagu fala pra gente do que que é essa calda na baunilha será é baunilha é boa hein baunilha né muito boa boa também nunca tinha comido sagu com baunilha olha aí eu vou falar uma coisa a viagem pobre nunca tinha comido porque minha mãe faz normal né só a parte de baixo né de criança se vocês quiserem a receita entra no instagram da sonyabrão arroba sonyabrão é verdade ela vai passar a receita do sagu isso é bom eu consegui com a margarete e o caizar tá com vontade lá coitado tá com vontade nós aqui matando vontade tá bom Felipe tá maravilhoso tá bom bom é imagina até eu até eu seria caizar nesse momento olha isso e é com vinho é gostoso eu adoro gente é maravilhoso isso aqui menino então fica aí a nossa homenagem para o caizar para toda a colônia vamos homenagear todo dia um todo dia um é ver o que cada um gosta de lá e a gente come aqui também mas é isso valeu gente tá uma delícia a margarete tem uma bomba viu tem uma bomba outra pode contar de um cantor sertanejo do vitor a história tá bem diferente do que o pessoal tá imaginando é mesmo eu tenho os detalhes inclusive de um encontro que não deu certo Vitor do Vitor e Léo exatamente já e já gente olha e nós vamos direto para a central de análise da nossa rede TV com Amanda Klein os destaques do Rede TV News boa tarde Amanda Oi Sonia boa tarde tudo bem com você boa tarde a você de casa também que nos acompanha o Rede TV News começa às 7h15 da noite comigo e com Boris Casoy infelizmente hoje começamos com um caso de tragédia familiar veja só essa história sargento da polícia militar Antônio Carlos Sassado Santos atirou na própria mulher e na filha de 9 anos e em seguida cometeu suicídio o caso aconteceu na manhã desta quarta-feira na região de Itabon da Serra a menina foi ferida no rosto e levada a um hospital onde deve passar por uma cirurgia e felizmente nesse caso pelo menos não corre risco de morrer aí está a foto do casal você também vai ver que duas pessoas morreram baleadas na zona leste de São Paulo a pedido de um pai o dono de uma clínica de reabilitação e dois voluntários foram buscar um viciado em drogas um dependente químico no parque São Lucas na madrugada de quarta-feira os homens ficaram cerca de duas horas esperando na rua quando dois criminosos chegaram a pé atirando o dono e um dos voluntários morreram na hora o outro conseguiu fugir e hoje é dia de luto na ciência e no mundo inteiro morreu hoje o físico e pesquisador britânico Stephen Hawking Stephen morreu aos 76 anos na casa onde morava na Inglaterra ele se tornou um dos cientistas mais conhecidos do mundo ao abordar temas como a natureza da gravidade e a origem do universo o físico que era portador da esclerose lateral amiotrófica teve a história de vida contada no filme A Teoria de Tudo em 2014 que concorreu a vários Oscars e ganhou inclusive de melhor ator os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você já sabe acompanha comigo e com Boris 7h15 temos um encontro marcado e eu espero você até lá Tchau Amanda até lá 7h15 Amanda Klein Boris Casói os destaques do Rede TV News pelo Brasil e pelo mundo e você sempre muito bem informado tá certo? Olha bomba do Felipe Campos já e já sobre Frank Aguiar e o Tiago aqui tem uma bomba sobre o Vitor da dupla Vitor e Léo diga exatamente todo mundo fica nessa história voltaram não voltaram estão ou não estão eu fui lá procurar minha fonte e ela acabou me garantindo que não Vitor continua solteiro e a Poliana continua solteira e teve um episódio que aconteceu aqui em São Paulo que ninguém falou que eu gostaria de mostrar pra vocês isso pra comprovar que isso de fato não aconteceu em dezembro a dupla Vitor e Léo fechou aqui em São Paulo lá no extremo sul da capital paulista perto dali tem um outro hotel que eles costumam se hospedar quando eles estão perto a Poliana os filhos o bababá e a mãe ou seja a ex-sogra do Vitor elas foram pra esse hotel sem serem convidadas ou sem avisar ah tá aí ligaram olha o quarto do seu Vitor tem aqui a sua família tá aqui embaixo a minha família quem tá aí a Poliana e foi falando dos nomes e ele foi congelando a hora que que falou essa história porque existe uma medida protetiva ele não pode chegar perto porque se ele chegar perto vai preso vai preso não pode tem sessões da justiça o que que o Vitor fez ele saiu por uma outra entrada foi pra um outro hotel e a Poliana e as pessoas que o acompanhavam continuaram ficaram hospedadas lá lá o relacionamento do Vitor com a Poliana é feito não existe só se falam através de advogados tá nessa daí por exemplo o Vitor precisa pegar os filhos como é que faz? um segurança do Vitor vai busca os filhos entrega em segurança e tá tudo certo mas não existe nenhuma uma troca de mensagens nada entre Vitor e Poliana desde o incidente ou seja é bem pouco provável uma volta desse casal coisa que a gente já falou aqui há muito tempo atrás até porque ele já gastou mais de 800 mil reais já gastou mais de 800 mil reais com advogados nossa gente pegou uma advogada espetacular né que é que é a rainha do do divórcio pra colocar um fim nessa história porque foi pesado foi muito pesado culminou né na saída dele do programa ele não gosta de se pronunciar não fala né então ficou difícil a gente falar fala Vitor fala Vitor fala Vitor nada nada então assim acho que essa história é importante passar com todos esses detalhes pra vocês terem uma ideia de como está realmente uma relação desgastada a situação bastante traumatizante pros dois lados desde o ano passado desde o ano passado olha aqui deixa eu mandar um beijo pra Valentina né a querida Valentina do programa do Ratinho tá grávida veio um bebê por aí tanto que ela queria o italianinho o italianinho o bela regaça parabéns Valentina a gente fica doida aí pra ver a carinha né pois é se puxar a cara da mãe vai ser linda vai ser lindo beijo aí pra você uma linda gestação aí logo logo porque o tempo voa esse bebezão vai tá aí nos braços né com toda certeza viu aliás por falar em bebê a Karina Bach disse que vai casar com a Maurina Nunes mesmo o ex da Daniela Vinicius né e aí o Henrico Bach o baby Bach vai ter um padrasto vai ter um pai um padrasto e vai no casamento da mãe ele já deu um parecido com um menino você olha assim a família parece que já é filho dele é coisa de escopo olhando os três assim aí vai no casamento da mamãe olha só que lindo e o Amaury é muito bacana é um menino muito bacana mesmo em outros relacionamentos ele foi sempre muito diferente de outras pessoas gosto muito dele quem sabe né seja uma coisa torço para o casal é porque ele já tem uma cara de família muito engraçado como Orna como Orna tudo bonito né olha só olha só que foto para o porta-retrato é mesmo né que coisa linda que coisa linda essa também ele está presente em todos os momentos importantes na vida do bebê também isso é muito legal gostei desse aí é o poderoso chefinho foi a festa aniversário de poderoso chefinho mês-versário mês-versário mês de cinco meses na verdade e ó está repercutindo muito essa história do Vitor aí viu é porque esse show eles vão fazendo a turnê e lançam sempre nas principais capitais foi aqui em São Paulo nossa está chovendo mensagem aqui ali perto da ponte João Dias e ele costuma ele costuma se hospedar num hotel ali nas proximidades e como a Poliana sabe dessa história fala pô conhece a rotina conhece as mulheres né foi a mulher deles mas com que objetivo você acha que ela se hospedaria lá não ela não foi se hospedar ela foi lá para fazer uma visita ah tá mas não pode então aí é que está justamente essa história não dá entendeu porque se o Vitor ficar perto dela ele vai sofrer as ações da justiça exatamente enfim né gente vamos como eu sempre digo aguardar os próximos capítulos o que você acha porque tem parênteses claro que você não vai revelar sua fonte mas tem um parente do Vitor que conversou com o jornal O Tempo e foi nessa mesma linha é mesmo disse o seguinte ó essa história da volta ele falou o seguinte isso é mentira de paróquia isso é coisa de quem não tem o que falar nossa ficamos sabendo disso na internet eles Vitor e Poliana não se falam desde a separação só conversam por meio de advogados garantiu um familiar do cantor o jornal O Tempo lá de Minas Gerais só advogados é a terra dele vai na mesma linha da sua fonte também ou seja bate e só de já ter gasto 800 mil reais para essa separação você imagina porque é 800 reais principalmente mil reais nos tempos de hoje é muito dinheiro só era mais do que os 30 milhões que a Anitta vai ter que pagar de multa que também é muito dinheiro 3 milhões e o processo total 30 milhões é isso mesmo vamos esperar porque essa história ainda promete outros desdobramentos eu estou ligado assim que eu souber eu trago aqui para a TV olha gente só mandar um beijinho aqui deixar eu mostrar para vocês a história do óculos está rindendo até agora porque ontem olha só colocaram óculos escuros para assistir o nosso programa depois que vocês colocaram aí também a Fernanda Saraiva falando olha fui solidária a você também assistir o programa de hoje com óculos escuros muito legal né e teve uma outra também que eu recebi deixa eu ver está aqui olha também em relação a isso achei muito bonitinho está o pote vermelho para vocês a Rosimeire hoje minha filha falou mãe cadê seus óculos depois pediu para tirar essa foto ao lado da TV e eu não entendi ela falou que é para ficar igual a Sônia Abrão porque estava dodói depois que vi que era conjuntivite né só os óculos né o conjuntivite não e nite só os óculos é nite só os óculos mesmo melhora Sônia Abrão obrigada já estou melhor quem sabe amanhã já estou livre disso no máximo depois de amanhã mas achei muito lindinho obrigada mesmo viu beijo para dona Deise de Bauru está sempre ligada aqui no programa da gente aniversário beijo viu dona Deise para o marido também para o Irineu e para o filho Renato obrigada pelo carinho feliz aniversário bom de volta aqui ao nosso programa não é vamos direto ah mas antes deixa eu só falar o Kaysar após a eliminação da Patrícia hoje ele só está na piscina e só está pensando na festa de hoje à noite que é ser feliz primeira festa depois de muitas que ele vai poder só se divertir festa sem arroz é festa sem arroz não está pensando nela não nem um pouco nem um pouco sai para lá após três meses de namoro Lucas Veloso pede bailarina do Faustão em casamento notícia do site da revista Caras e a do Kaysar dizendo hoje tem festa e vai ser a melhor eu não duvido também a do site da Caras com você Felipe Campos olha Sônia como eu tinha prometido né sobre o Frank Aguiar o Frank aí que está numa nova fase também lançando seu DVD seu CD aí o Puro Amor que fará o maior sucesso a partir do mês que vem um DVD todo especial enfim trabalhado da forma como ele sempre fez nosso cãozinho dos teclados acontece o seguinte Sônia eu acho que crenças cada um tem a sua né e nós não podemos interferir mas o que é? é o Frank se converteu ao Santo Daime ai é olha aí Puro Amor ele se converteu ao Santo Daime que é aquela aquela é que é aquela crença que é aquela seita que você toma o chá de ayahuasca é e você daime força daime paciência daime daime o chá daime e aí o que acontece ele agora está nessa nova revolução da vida dele tanto que o CD ele ele disse que é um CD extremamente inspirado também em tudo que ele vem passando nessa nova renovação espiritual aí da vida dele então ele aproveitou justamente pra pra poder fazer esse trabalho que vai ser lançado agora já no próximo mês viu Sônia tá certo nossa sei lá a gente fica preocupado porque não conheço boas histórias né a gente fica preocupado sabe que ele está tomando um chá porque ali vai aparecer o espumante né o chá de ayahuasca não foi o mesmo que tomou o neto do Chico foi é isso que traz pra gente a primeira lembrança quando fala de novo em Santo Daime infelizmente foi essa tragédia aí né que o Frank esteja bem protegido volto aqui já já tem coisas ainda pra falar você tem alguma coisa Vlad que você falou tem então voltando aqui o que você ia falar Vlad o que eu ia falar não tem duas coisas o pessoal perguntou quem é você lembra que no domingo o Silvio Santos ouviu lá o funk do Silvio Santos sim e quem é que interpreta o sucesso porque tá a maior polêmica nas redes sociais porque tem gente usando o funk indevidamente se dizendo o autor e o intérprete do funk do Silvio Santos tá porque ficou conhecida como funk do aviãozinho oi 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 senta mas na verdade a música chama funk do Silvio Santos chama não é senta oi não é senta oi é funk do Silvio Santos foi registrado e eu descobri a verdadeira identidade do cantor e do empresário do artista o Silvio tava tanto querendo saber isso você descobriu descobri ele já manda pra ele nos Estados Unidos vou mandar pra ele nos Estados Unidos o que que é então quem canta é o MC Silvio Show tá que o nome dele é Lennon aí depois de um tempo ele começou a usar o nome artístico de óculos DJ de óculos é o nome artístico dele é e o de óculos mudou pra MC Silvio Show depois que essa música começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro tomou conta do Brasil e o Silvio divulgou no domingo sim e agora você acredita que eles estão se programando pra vir pro SBT pra fazer esse encontro com o Silvio Santos e o DJ Will que é o DJ da Ludmilla que tá cuidando da carreira dele eu tenho a foto aqui deixa eu ver não sei se dá vai mostrar o MC Silvio Show a gente pode antes do Silvio peraí calma deixa eu ver vai ser um show né eu vou achar aqui porque começou a maior polêmica todo mundo se pergunta desconta mas quem é que canta afinal o funk do Silvio Santos faz e aí ele imita o Silvio ele imita o Silvio cantando muito bem a música caiu aí na graça chama-se funk do Silvio Santos funk do Silvio Santos já era o senta oi claro né funk do Silvio Santos inclusive ó tá aqui dá pra mostrar aqui essa foto aqui deixa eu ver vamos ver aqui ó esse daí é jovem ele o de óculos que agora é o MC Silvio Santos não MC Silvio Show é MC Silvio Show isso MC Silvio Show que fez o funk do Silvio Santos tá então tá aí a verdadeira identidade do cantor ó com o microfone de bola você viu só inclusive ele e o empresário dele estiveram numa num órgão que registra músicas pra regulamentar o funk do Silvio Santos que agora eles viram que vai pegar exatamente já pegou né senta oi senta oi senta oi outro dia eu fui na feira tinha um rapaz vendendo ovo aquele caminhão de ovo imitando o Silvio Santos logo logo ele vai lá é surreal eu achei que você ia falar outra coisa bom de volta aqui ao nosso programa com o status não é dos nossos jornalistas diga pois é tem uma cantora que está sendo cobrada nas redes sociais estão dizendo que ela não paga cobrada grana grana e estão chamando a de santinha do pau oco uau todos os detalhes em instantes em obuchicho.com.br e lá no meu instagram também tem bombas e buchichos no arroba vladimir alves maravilha dentro de instantes você já vai saber quem é essa cantora santinha do pau oco e se maria e aí ó espero vocês no meu instagram arroba thiago rocha br com th thiago rocha br tudo junto entra lá porque a patrícia perguntaram pra ela ó se você tivesse que mandar um recado pra paula e pra gleice o que você falaria o que ela respondeu lá no seu canal tá lá no meu instagram vai no instagram do thiago que você vai saber de tudo também felipe campos bafão bafinho até amanhã enfim com muito mais bafões pra vocês aqui na tarde sua valeu super beijo pra você também e olha gente mais uma vez ah é meu instagram e meu twitter arroba sonia abrão tá é muito simples passa lá a gente conversa agora bateu levou e não esqueça obrigada pelo carinho obrigada pela companhia até amanhã se Deus quiser três da tarde mais uma tarde a sua valeu tchau